E aí A gente já tá começando a grata. Olá, tudo bom? Bom dia. Preparado? E hoje já me deu bom dia, sacanagem. Ô, filho, tô tão ansioso. Nem dormi direito. Ninguém. Tá mais ansioso que você. Eu tenho certeza disso. É lógico. Eu quero gerar conteúdo, entendeu? Então pra mim é muito bom isso. É muito bom esse tipo de coisa. Engrandece muito. Tirando que vocês vão embora. Vocês não vão voltar comigo. Eu quero saber quem vai levar meu corpo ao Belo Horizonte. Mas tá tudo certo. A gente manda ele despachar. Pode ser? Olha lá. Bom dia. E é interessante porque Só tem a Jucaça. Sim, sim. Com certeza. E a mulher do Coelho também. Tá, também. Só tem a Jucaça. Hoje precisa, né, Grace? Mas o que não tem a... Tá lá, Grace. É, a Jucaça também. Ela se tupou já. Ela também mandou. Só que ela mandou com energético e pré-treino junto. Eu que lutei. Já tomei. Ah, já tomou. Eu que lutei, né? Já tomei. Ah, engraçado, gente. Já tomei. Engraçado. Eu que lutei, né? Um. Um pouco de tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um pouco de tempo. Uhby... Morte, Lé. Um dia da morte da criança. O encontro da Gris pegou, o que gerou. Agora, mas agora? É isso? É que pariu. Tomou. Segura a tensila. Duas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Vai! 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 Duas! Ok! Não parece uma sopa, esse daqui, não parece! Estou bebendo meu próprio veneno! Onde está a prova da marca? Gente, façam um pix e eu vou matá-la, tá? Todos os alunos dela, pode agora... É a vingança agora, tá? Manda mensagem, vai! Vamos! E aí Ela vai! E aí E aí Mais um pouco... Mais um pouco... 3 1 1 1 Ok Escutaram o que ela fala? Eu não consigo mais Eu não consigo mais Eu achei que eu tive um vídeo Você escutou? Eu não Vai brincar pra morte Você está mais ou menos trabalhando com atletas Trabalhar com treinador Treinar um treinador é mais difícil que trabalhar com atleta? É nada Não é mano? Não é mano? Não é mano? Quando a pessoa Ela se dispõe A ser treinada Ela tem que encarar Ela esqueceu o que ela sabe Ela tem que esquecer o que ela sabe E colocar na mão da pessoa É muito forte Vamos 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 Vai. 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 Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso é um dano. Vai. Vai. Hopp. Três. Hopp. Duas. Hopp. 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 Vai. Vai. Ó, a Grace pegou ali, ó. Tá pesado. Peguei, tá leve. Ela tá enganando a gente. Tá escondendo o jogo, então. Não, foda. Tipo assim, que não é justo. Eu tô sem treinar, mulher. É figure. Colocando. Tá pesado, vai falar e fez. Fez. Não. Acho que é o Miguel, hein. Vai. Vamos ver isso, amor. Vai. Vamos. Vai. Vai. Vamos. Vamos. Você tá com o Pat? Não sei, alguma coisa assim. Quer dizer, o tempo é sempre assim. Tem que tomar de bar. Ele é assim? Debochado, né? Debochado. A gente tem muito isso em comum. É, eu debocho também das pessoas, mas dá tudo certo. Qual que é a sensação de você experimentar do seu próprio veneno? Muito bom. Muito bom, né? Só que não. Não. É o mais fácil então. A ligação do sangue é só um homem. Ô, Johan, como é que vai ser a brincadeira aqui? Ela vai começar com nove, vai ter falha, vai para seis, vai ter falha, vai para quatro, vai ter falha. Em todos a ter falha. Ah, o bicho está chateado ali, velho. O dele me beija, me chama para jantar, me chama para um jantar de vela, paga um vinho bom, entendeu? Porra. Um vinho bom? Claro. Sou cara, minha filha. Yeah, isso. Vamos, moleque. Vai, vai, vai. Vai, isso. Vai, vai. Levanta. Vai, duas, levanta. Teto preto. Cadê você, demônio? Vai. Vai. Isso, isso, isso. Vai. Mão. Vai. Vamos. Vai. Vai. Duas. Hopp. Desespero que bate. Não, vai, brinque agora com esse peso. Chogue para cima. Vai. Vamos. Isso, chove. Vai, pau. Vai, vai. Vai. Vamos. Teto. Isso, chove. Isso. Não, não. Vai. Vai. Teto. Vai. Teto. Vai. Teto. Teto. Cinco. Vai. Teto. 1, 2, 3, 4, 1 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. vai 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 cinco seis quatro mais 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 três vai Vai! 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 Vamos! Vai! 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 Vamos! A pessoa não consegue levantar a garrafa. A onda também não consegue ajudar aqui o braço travado. Vai! 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 Três! Vai! Três! 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 Calma! Tem que ser Bereza. Boa, acabou o treino de ombro, tá? Juntei as duas hoje. Por segredo, terminou, a gente venceu, conseguimos chegar ao fim de vida. Venceu o quê? Você. Vencemos você. Foi legal, foi bom. Foi bonzinho. Foi, foi, foi tranquilo. Até eu acho pra Thay foi bom, porque é o que empuxou, tá? É, é. Agradeço a Gleice. Ainda falei pra ela, ela tava com medo de ter atrapalhado o meu treino. Falei muito pelo contrário, você fez eu ir além do que eu iria sozinha. Obrigada, Gleice. Você não vai fazer eu chorar não, né, gente? Sacanagem. Não, não chora não. Você é chorão, Jô? Eu sou chorão. Ah, meu Deus. Por causa da mulher chorão, eu nunca.